Bom, para mim é uma alegria muito grande poder participar do portal E-Democracia criado para nutrir, para alimentar o grupo de trabalho que trata sobre a reforma política. Por se tratar de um tema polêmico, cheio de contradições, todos nós temos dúvidas se este grupo de trabalho vai ser mais bem sucedido do que os grupos de trabalho e comissões anteriores. Depende de nós. Depende, primeiro, de nós escolhermos alguns tópicos. Quem quer mudar o mundo vai continuar vendo o mundo como está, provavelmente. Agora, quando você consegue escolher tema prioritário e sobre ele consegue formular propostas e em cima dessas propostas você consegue construir acordos, aí você tem êxito. E é este êxito que nós pretendemos. De minha parte, eu creio que o tópico número um, ou seja, a prioridade, é sistema eleitoral. E aí nós temos 32 propostas ou modalidades ou variantes de propostas que têm sido debatidas nas comissões sobre a reforma política. E até para causar polêmica, eu quero dizer na condição de quem já propôs sistema distrital misto baseado no modelo alemão. na condição de quem já concordou com o sistema belga, que você dá um voto. Se o voto foi na legenda, no número 11, por exemplo, que é o número do meu partido, o voto vai para o partido. E o partido é que terá definido quem será pessoalmente o destinatário, o beneficiário desse voto. Ou vota na pessoa, por exemplo, no meu número, 1133. Então, eu quis votar no Espirilhão. Em síntese, é este o sistema belga. Mas eu, depois das manifestações de junho passado, em que nós ouvimos aquele bordão, você não me representa, fiz uma reflexão e acho que nós temos que adotar como o eixo do nosso sistema eleitoral, respeitando o princípio do voto e respeitando o fato, gostemos ou não, de que o cidadão brasileiro vota na pessoa, não vota no partido, temos que colocar o distritão ou o sistema majoritário, assim também é chamado, como foco principal desse sistema eleitoral a ser debatido e aprovado. Isto é, em resumo, se nós temos em Santa Catarina 16 vagas para deputado federal, os 16 mais votados, não interessa de que partido, e aí, com ligação no valinado, os 16 mais votados serão os titulares. Se nós temos 11 vagas de vereador na cidade tal, os 11 mais votados. Respeito total ao voto. Se nós temos 40 deputados estaduais em Santa Catarina, serão titulares os 40 mais votados. A partir daí, vem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto subentro, independente de partido, independente de consciente eleitoral, independente de sobras, de votos de legenda, etc. Então, eu acho que este deve ser o eixo. Claro que nós podemos trabalhar este eixo. Mas ele, primeiro, respeita o voto, que é o fundamento da democracia. Número dois, nos dispensará daquela constrangedora explicação que temos que dar quando vem um eleitor e diz, como é que o meu candidato que fez 20 mil votos é suplente e o outro que fez 10 mil é titular. O senhor me explica isso? E não há quem explique. Porque só os muito inteligentes, só os sábios, só os iniciados, os cientistas, conseguem fazer o cálculo e justifica, como de fato justifica, o atual critério de preenchimento das vagas. Como primeiro encontro, eu não quero abordar outros aspectos. Temos muitos outros aspectos importantes no financiamento da campanha, quem é que pode financiar, quem é que recebe, quem é que presta contas, que tipo de compromisso que isso cria, formas de fiscalizá-lo, eventuais e frequentes abusos de direito político e de direito econômico, de poder econômico. Abusos de direito político e de poder econômico. Enfim, temos uma longa estrada para percorrer. Nós temos que ter um marco zero. Para mim, o marco zero é o sistema eleitoral. E para o debate, eu coloco o distritão. Lembrando, quem gosta de estudar sobre distrito eleitoral, leia no Google o que significa burgo podre na Inglaterra, na história da Inglaterra. É nos distritos eleitorais despovoados, que preenchiam uma vaga de deputado, assim como um distrito eleitoral muito povoado, promovendo um desequilíbrio e, na verdade, uma fraude. Mas isso fica para o nosso próximo encontro, se tudo correr bem, se Deus quiser.